Fala aí pessoal, Chakal aqui novamente e hoje a gente deixa um vídeo com vocês aí que a gente passou no modo assassinato, tá? Eu comecei a gravar acho que no 18º andar em diante, porque senão ia ficar um vídeo muito grande, muito extenso e enjoativo, né? Eu deixei o finalzinho aí só pra mostrar aí que a gente conseguiu, eu tava jogando de médico, porque tá muito tenso eu passar nessa modalidade Mas a gente conseguiu de novo aí, beleza gente? Fiquei com o vídeo aí, espero que gostem e abraço pra vocês aí Dá vida aqui, dá vida aqui, dá vida aqui Ainda, calma Tô tomando de agora, acho que é disso, acho que tá muito bem A fumaça acabou, agora tem que... Eu, 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 fumaça aqui ó User left your channel Dá vida aqui ó, pô tem que ficar um médico comigo mano, senão eu não consigo... Eu tô, eu tô curando o Sniper aqui Pera aí User joined your channel Ó o bumbum do COVID Ai, perda, dá pra restar? Fumaça, fumaça Nós, nós vamos passar isso aqui, malandro Fumaça Olha, me rança aqui, me rança aqui, no hashtag ali atrás Vou rançar, vou rançar, calma Valeu, fio, valeu mano Nós, caralho Fumaça 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 Aí, morri cara Caralho, dá pra restar? Mata, mata, mata Tô sem nada de... Deixa, deixa no cidadão eu matei o povo esse cara tô recarregando viva 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 se cura ninguém tem uma granada de cash ou alguma coisa, pra tacar ali fora já joguei ai vai subir, vai subir subiu, agora vamos derrubar o helicóptero eu não manjo derrubar o helicóptero ele fica parado uma na direita e outra na esquerda uma na direita e outra na esquerda tem que esperar ele descer pra atirar e ai que eu faço relaxa morri cara pega a bazooka acertei a ultima acertei a ultima vem na sobe sobe bora morri vai vai Só de médico pra mim. Mas e o Snap do Paraguai? Mandou bem? Snap do Paraguai mesmo. Snap do Paraguai. Ah, mano. Snap bolado, mano. Não vem, não. Bolado, hein? Ah, e outro...